E aí pessoas do YouTube, Conradulos aqui com mais um vídeo pra vocês, dessa vez galera, para dizer adeus, adeus ao meu setup antigo, quem me segue no Twitter e no Instagram aí já tá ligado, e olá galera ao meu setup novo que vocês estão conferindo de fundo aí algumas imagens de todo esse processo de transação, todos os cabos envolvidos nessa parafernália que é que existe por trás de toda a gravação que eu faço aí pra vocês de gameplays pro YouTube, então é um vídeo bem rápido mesmo, só pra mostrar como ficou meu setup novo, já está chegando nas imagens aí do setup como ele está agora, que é o jeito que eu deixei, que eu achei que ficou muito legal, e no vídeo aí vocês vão conferir a parte de trás desse rack, cara, tá muito louco, tá cheio de cabo, tudo ali, nossa, um negócio muito louco, mas enfim galera, é só isso mesmo, o vídeo bem curtinho, apenas pra compartilhar com vocês aí a minha mudança, tá, vou ficando por aqui, curtam o resto do vídeo aí que eu tô mostrando o setup, valeu, falou, já deixa aquele like, se inscreve se não é inscrito ainda, se gostou do vídeo, comenta aí, tamo junto, falou, até o próximo! E aí E aí